Oh, meu Deus. Eu só falei xixi num negócio, porque demora. Amor, tá tudo bem? Conseguiu fazer o xixi? Calma, Marcelo. Tem uma barrinha aqui. Não sei se vai aparecer outra. Que barrinha? Barrinha é wi-fi? Isso? Ai, meu Deus, deu positivo. Marcelo, deu positivo. Eu vou ser mãe e você vai ser pai. Eu vou ser pai, meu Deus do céu. Eu vou ser pai. Que maravilha, meu amor. Que notícia linda. Eu vou ser pai, meu Deus. Que maravilha. Que isso? O que que tá acontecendo? O quê? Meu amor, eu... As minhas havaianas viraram sapatênis, meu amor. Eu virei pai, meu Deus. Eu sabia que isso ia acontecer. O quê, Marcelo? Peraí que eu vou aí. Não vai sair. O quê? Não, não vai sair. Fica aí. Você não pode me ver assim. Tá bem, tá bem. Eu vou ficar aqui. Não abre a porta. O que que é? Eu tô com uma camisa cheia de número aleatório. Eu tô parecendo a cartela de bingo. Meu Deus, eu tô vestindo de pai pra sempre. Não existe roupa de pai. Existe roupa. Você vai continuar usando as mesmas de sempre. Existe sim. Existe sim. Eu vou colar um adesivo no nosso carro. Eu vou colar um adesivo de família comigo, com você, com o nosso filho e com o cachorro. Eu tenho alergia, mas eu vou comprar um Golden Retriever, porque agora eu sou assim. Meu Deus, eu virei o que eu mais temia. A gente não tem carro, Marcelo. Tem sim. É que cargo tem muito bolso, mas tem. Olha aqui. Olha aqui. Tem, inclusive, chaveiro escrito Pai, eu te amo, meu Deus do céu. Aquele SUV gigante que parece que é pra transportar o Godzilla, mas, na verdade, é pra transportar uma criança de 50 centímetros. Aquele carro que, só de ligar, morre uma árvore. Marcelo, o que que tá acontecendo aí? O que que você tá fazendo? Tô escrevendo um textão do Facebook. Nada pode me deter. Pelo amor de Deus, não me diz que você tá escrevendo. Éramos dois. E agora... Agora somos três é mais forte do que eu. Eu tô escrevendo em linguagem de pai. Meu amor, você vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre, com o mesmo bom gosto. Ai... Não pode ser. Amor, eu acho que eu fiz uma tatuagem em homenagem ao nosso filho. É nome? O pezinho. O pezinho. Aí, não. Aí, não. Olha só o presente que a gente vai dar pro papai. Olha, quem é que gosta mais desses stickers do que da galinha pintadinha? Olha como ficou bonito no papai.